De volta com o nosso Você Bonita e olha, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma pauta muito legal sobre mitos e verdades, os cortes de cabelo. O Cacá já chegou e enquanto ele responde se é mito ou verdade a minha pergunta, ele vai pra prática, ele vai cortar o cabelo de uma modelo aqui no ar ao vivo, mostrando o que é mito e o que é verdade. Muito legal essa pauta, não dá pra perder. Se tiver dúvidas, vai mandando pra gente. Vocêbonita.tvgazeta.com.br ou arroba caralonderline minuto pelo Twitter. Mas agora é hora de falar de um assunto super sério e que tá sendo discutido na novela das oito, Amor à Vida, no personagem da Paulinha. Ela ainda criança, né? Eu acho que na novela ela tem sete, oito anos. Ela foi diagnosticada com lúpus. Então se você tem dúvidas sobre essa doença autoimune, só mandar um e-mail pra gente, mandar o Twitter ao vivo, que a gente vai conversar agora com a reumatologista doutora Heloísa Silva Bonfá. Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda, fique à vontade. Muito bacana a gente poder tratar do assunto. Aqui no Você Bonita a gente fala de saúde todos os dias e quando as novelas colocam aí, claro, os temas nos personagens, melhor ainda, né? Porque a gente consegue abrir, expandir e poder falar de um tema e de uma doença tão séria e que acomete muitas pessoas. Que quando não tocamos nesse assunto, as pessoas não param pra pensar que podem ser diagnosticadas, que é o caso do lúpus, né? Exatamente. Queria começar nosso papo te perguntando o que é exatamente o lúpus. É uma doença autoimune. Isso. É uma doença autoimune e autoimune significa o seguinte, as pessoas normais, elas têm uma defesa, têm células, têm proteínas que vão defender contra bactéria, contra vírus. Nessas pessoas, o que acontece é que esse sistema vai contra o próprio indivíduo. Então, ele agride o rim, o coração, o fígado, como o da Paulinha. Pode agredir qualquer parte do corpo, inclusive pele, articulação, todas as partes do corpo. Então, sempre que há uma agressão a algum órgão, há chance de ser lúpus. Não. Agressão pode ocorrer em qualquer doença. Não é assim. Nessa doença, ela tem algumas características. Mais frequente, ela pega, dá problemas articulares, dá fadiga e afeta a pele e tem uma lesão muito característica que pega a região malar e o dorso do nariz, que forma a asa de borboleta, inclusive que a Paulinha foi referida. Que mostrou na novela. Que mostrou e que é sensível ao sol. Então, essa sensibilidade aumentada ao sol, uma dor articular, fadiga, numa mulher na idade fértil, faz lembrar a possibilidade de ser lúpus. Certo. No caso da personagem, ela foi diagnosticada ainda criança. Exatamente. Há menos chance ou também a gente encontra já o lúpus nessa fase? O lúpus pode ocorrer tanto na infância como no idoso, mas é muito mais raro. Ele é mais frequente na mulher na idade fértil, no período que ela menstrua. Essa é a fase mais frequente e é muito mais frequente na mulher do que no homem. Nove pra um. Tem alguma relação hormonal? Sim, o lúpus tem. A gente acredita que tem uma relação hormonal. A gente até procura evitar o hormônio feminino. A anticoncepção é feita de uma forma diferente, porque tem uma possibilidade de piora do lúpus se ela tomar a pílula, por exemplo, a pílula que existe disponível pra todo mundo, ela tem que tomar uma de progesterona. Isso é indicado pelo próprio reumatologista. Entendi. Junto com o ginecologista. Ah, entendi. Bom, no caso da personagem, chegou uma pergunta aqui no nosso e-mail. Atacou, então, o fígado da Paulinha. Certo. Nem todos os casos vai ocorrer da mesma maneira. Exato. Então, no caso da personagem, o que aconteceu? Ele ataca o fígado e o que acontece a partir desse momento? Então, o caso da personagem é um caso muito raro. Acomete o fígado, mas em geral não é grave. Tá. No caso dela foi muito grave e é importante pra gente chamar atenção sobre o assunto. Mas o órgão mais acometido é o rim. Tá. E o que acontece hoje é que a gente tem muitas formas de tratamento. O lúpus melhorou muito o diagnóstico e a gente tem outras medicações pra tratar. Tá. Então, é muito raro o caso ser muito grave, como foi o caso dela. Então, ela tem duas raridades. Pegar o fígado e ser muito grave. Tá. Então, no caso dela, o fígado dela perdeu a função e teve que tratar com transplante. Então, foi um caso... É raríssimo. Extremo. Extremo mesmo. No geral, quando você vai diagnosticar a doença, o que deve ser visto, então, pelo reumatologista nesse momento? Porque o que eu li do lúpus é que não é assim... Não existe um diagnóstico, você faz um exame e você tem a comprovação. Exato. Você tem lúpus, né? Então, como deve ser reavaliado esses exames pra chegar nessa conclusão? Em primeiro lugar, nós temos dois tipos de lúpus. Um que pega só a pele e outro que pega qualquer órgão do organismo. E isso varia de paciente pra paciente. Então, o reumatologista, ele vai ver o que é que está sendo acometido e vai fazer alguns exames. Nenhum do exame fecha o diagnóstico. Tem que ser a clínica mais o exame. Certo. Tá? Então, se tem uma alteração do rim, mais uma alteração no sangue, mais um teste que é considerado o teste mais característico, que é o fator antinúcleo. Então, esses testes ajudam o reumatologista a fazer o diagnóstico. Perfeito. Mas é um diagnóstico que tem que ser feito pelo especialista, porque ele é muito complexo, não é muito fácil de ser feito. Tá. Agora, doutora, é genético? Então, assim, uma mãe que tem o lúpus, ela pode ter uma filha com lúpus e assim por diante? Então, eu gostaria até de ressaltar isso, é uma pergunta super importante. Primeiro, não é uma doença contagiosa, não pega. Não é uma doença genética, é uma doença que tem predisposição genética. O que significa isso? É que a paciente que é de uma família que tem lúpus, tem mais chances de ter lúpus, mas ainda assim é raro. Isso não acontece só com lúpus. Mesmo diabético, o que acontece? Você não vai ter diabetes por quê? Você vai ter se você tiver o gen que permita que você tenha diabetes. Então, quem tem lúpus na família tem uma incidência aumentada, ainda que seja raro. Perfeito. Mas ela pode se manifestar ou não? Pode se manifestar ou não. Entendi. Então, exatamente isso. Agora, o lúpus também, ele tem aí um período que ele está agindo no corpo e ele pode ficar também em outro momento, como a gente poderia dizer, desativado. A pessoa tem o lúpus, mas ele não está reagindo. Por que isso acontece? Como a gente pode, uma pessoa que tem o lúpus, que foi diagnosticada, consegue ter uma qualidade de vida? Então, hoje a qualidade de vida em lúpus melhorou muito. Realmente é uma doença que tem esses surtos de atividade e remissão, que a gente chama, e tem alguns fatores que pioram o lúpus. Por exemplo, o sol. A sensibilidade ao sol é uma coisa que pode desencadear o quadro. A paciente está bem, vai à praia, toma muito sol e isso pode piorar. O estresse pode piorar. Então, a gente hoje, e a gente vê no seu programa, a gente valoriza muito qualidade de vida. Então, a paciente lúpus deve fazer exercício, deve ter uma vida saudável, deve comer bem. Não pode fumar, que é um fator muito que piora e pode ser desencadeante da atividade e doença. Então, a qualidade de vida é uma coisa importante para essas pacientes. Não existe cura para o lúpus? A pessoa tem que conviver com a doença para o resto da vida? Não existe cura para o lúpus, porque nós não sabemos nem a causa da doença. Mas, a grande maioria dos pacientes vai ter vida normal. A fertilidade é normal, pode casar, pode ter filho, mas tem que sempre ter um cuidado. Quer dizer, o momento de engravidar tem que ser definido junto com o médico. Porque se você engravidar fora da atividade, a chance de ir tudo bem é muito melhor. Então, é compatível com o trabalho, não é uma doença. Quer dizer, a grande maioria dos pacientes vai ter uma vida normal, só com cuidado indo ao reumatologista. E muitos desses pacientes precisam tomar uma medicação com certa frequência? Sim. Todos os pacientes, praticamente, têm que tomar... Tem uma medicação que é um antimalárico, que é usado para malária, que a gente usa em dose baixa, que praticamente todos os pacientes têm que usar para evitar, que já se mostrou que ele evita a ativação da doença. E hoje, nós podemos até celebrar que nós temos medicações novas para tratar lúpus. Então, antes a gente tratava agredindo todo o sistema imune. Então, ele melhorava o lúpus, mas piorava toda a infecção. E hoje, a gente tem terapias muito específicas, que é só naquela célula que está alterada. Então, melhorou muito o tratamento do lúpus. Eu trabalho há 30 anos com lúpus, nunca foi tão bom tratar lúpus, porque a qualidade de vida dos pacientes aumentou, a sobrevida melhorou. Então, nós temos uma perspectiva muito positiva para essas pacientes. Muito legal. Eu te digo uma perguntinha aqui, na verdade, é um testemunho da Gabi. Gabriela, um beijo para você. Ela disse, fui diagnosticada com lúpus, porém não tenho sintomas da doença e me cuido ao máximo. É possível, então, esse paciente não apresentar sintomas? Então, esse tem que ser um cuidado que nós devemos ter, porque o exame positivo não significa que a paciente tem lúpus. A paciente deve ser acompanhada a partir do momento que ela tem esse exame positivo. A Lady Gaga, por exemplo, fala, eu tenho o exame positivo e tenho lúpus. Não, ela só tem o exame positivo, porque ela não tem nenhum outro sintoma. Ah, ela não tem sintomas. Então, o que nós temos é que acompanhar. Ela ainda não tem lúpus e não necessariamente ela vai ter, porque esse exame pode estar positivo na população normal. Agora, quando a pessoa tem esse diagnóstico, mas ainda não teve, então, nenhum sintoma, pode ser que até o fim da vida ela não desenvolva. Mas existe algo que ela possa fazer para prevenir o aparecimento desse lúpus? Aí eu volto a reforçar, assim, fatores, por exemplo, fumo, sol, que tudo é importante para todos nós. Quer dizer, não é só para paciente com lúpus, mas nelas, especialmente, é importante fazer atividade física. A gente tem mostrado, tem feito muitos trabalhos mostrando que é super importante para paciente, que isso faz bem. Então, essa qualidade de vida como um todo é muito importante para impedir uma piora da doença e nos pacientes que não têm, possivelmente ajudaria não aparecer essa doença. Perfeito. A gente tem, né, Ma, eu acho que no nosso e-mail uma perguntinha. Vamos colocar na tela para ver de quem que é? Olha lá. É do Emanuel. Lúpus pode virar câncer? Emanuel, um beijo para você. E aí? Não, Emanuel. O lúpus não pode virar câncer. E, inclusive, a incidência de câncer em lúpus é similar à população geral. Perfeito. Então, a pessoa que tem o lúpus não quer dizer que ela tem mais chances de desenvolver o câncer. Não. Mas o câncer e diversos tipos de câncer são muito frequentes na população. Então, uma pessoa com lúpus também pode ter câncer, mas não é uma incidência aumentada nessa população. Perfeito. Agora, doutora, uma pergunta, na verdade, foi feita por uma amiga minha, não vou colocar aqui quem é, é claro, mas ela pediu para eu te fazer essa pergunta o seguinte. Se tem alguma relação de quem tem a doença com o libido, com o sexo, com essa parte, por quê? Ela apresenta um apetite sexual, mas ela não consegue ter orgasmo, a relação ficou de uma maneira diferente e ela não consegue mais sentir, enfim, prazer, não consegue mais ser feliz nesse momento. Tem alguma relação com a doença? Então, nós temos, tem poucos estudos de sexualidade em lúpus e nós, na USP, somos um grupo que trabalhamos muito com isso. Então, existem, sim, algumas alterações e elas muitas vezes estão associadas, por exemplo, lúpus dá uma fadiga muito grande nos momentos de atividade. Então, certamente uma coisa está relacionada com a outra. Muitas pacientes precisam tomar dose alta de corticoide e, neste momento, a autoestima cai muito. Então, afeta muito esse processo. Então, é muito mais um trabalho de qualidade de vida e, às vezes, acompanhamento psicológico que pode ajudar e não necessariamente que a doença está causando isso. Pode ser, assim, a medicação, o momento da doença, né? Assim, se você está com uma fadiga muito intensa, não tem nada que vai entusiasmar. Então, é isso que teria que trabalhar mais, sabe? Assim, nessa fase. Perfeito. Uma perguntinha da NN, um beijo pra você. O lúpus pode ter alguma relação com o psicológico do paciente? Tem uma amiga que tem e é muito insegura e instável. Então, assim, a pessoa pode ser mais insegura ou o estresse também pode estar relacionado? Então, o lúpus, ele pode afetar o sistema nervoso, tá? Então, um paciente lúpico pode até ter psicose lúpica, tá? Assim, então, não é uma coisa que a doença pode afetar. Mas, mais do que isso, e isso que a gente tem que trabalhar com os pacientes, é a autoestima, é o processo de uma pessoa ter uma doença crônica e a gente tem que dar segurança pro paciente que ele é capaz de ter uma vida normal. Então, é isso que nós temos que trabalhar. Porque hoje a gente sabe, com a medicação e com tudo, que ela é capaz de ter uma vida normal. A pessoa, quando fala, eu vou ter que tratar o resto da vida, Puxa, minha vida acabou? Não. É ver o hematologista, quando ela melhora, às vezes tem em torno a cada seis meses, a cada ano. A mulher tem que ir todo ano no médico, não tem? É verdade fazer cheio. Então, não é uma coisa que tem que ser tratada como se fosse um drama muito grande. Então, acho que é muito mais trabalhar esse lado psicológico se não for uma atividade de doença que está atingindo o cérebro, que pode atingir também. Agora, não tem regra de quanto em quanto tempo essa doença pode ressurgir? Não. Ela pode se manifestar, pode ficar ali paradinha por um tempo, mas num paciente, para outro, não tem regra. Não, não tem regra. Isso acontece, é totalmente variável. E tem medicação, como o antimalárico, que se mostrou que aumenta o tempo da paciente permanecer em remissão. Então, isso a gente tem usado muito essa medicação em lupus. Então, por exemplo, a paciente está de férias, está numa viagem, passeando, e tem ali a manifestação da doença. Ela pode recorrer ao medicamento e conseguir, pelo menos, paralisar ou equilibrar por algum tempo. Não, esse medicamento antimalário, ele tem que ser tomado para evitar de ter. Ah, entendi. Uma vez, ela tem que tomar sempre. Sempre? Sempre. Então, inclusive, a medicação de depósito demora para fazer o efeito. E se ela tiver uma atividade, ela tem que procurar o reumatologista sempre, porque, por exemplo, se ela tiver tendo um envolvimento renal, só no exame vai aparecer. Ela não vai sentir nada. Quando ela sentir, já é uma coisa mais grave. Entendi. Então, o importante é fazer o diagnóstico precoce e mesmo das ativações da doença, que a gente pegue bem no comecinho para conseguir tratar, para não ter lesão de órgão. Perfeito. Chegou uma pergunta da Gisele, Gia, um beijo para você. Ela diz o seguinte, minha mãe tem lupus, ela pode pintar o cabelo? Então, assim, existem algumas regras, a gente pode usar a pergunta dela até para ampliar essa dúvida. Que quem tem lupus não pode fazer, além da exposição em excesso ao sol, além do fumo do cigarro que você colocou que pode piorar? Existem outras questões? Não, ela pode pintar o cabelo sem problema, pode pintar a unha, não existe nenhuma... Existiam alguns trabalhos que questionaram isso e nunca comprovaram e hoje a gente deixa totalmente livre. A paciente é até bom que a paciente fique bonita, que ela se arrume, isso faz muito bem para a autoestima e para a própria paciente. Uma outra pergunta que surgiu aqui, na verdade estão chegando várias perguntas, né? Muita gente querendo participar da nossa pauta. Eu vou fazer uma aqui do Twitter, uma que eu tenho aqui, que a Bel separou para mim, que eu achei super interessante, é assim. Da Isildinha, ela diz o seguinte, Carol realiza exames e deu dois pontos positivos no fã, né? O que ela deve fazer? Pode não ser nada, como pode ser alguma coisa? Ela fez o exame possivelmente por alguma razão, tá assim? Então, a gente espera que sim, né? Sim. Então, se ela fez por alguma razão, ela tem que procurar um reumatologista. Certo. Porque, assim, o lúpus, ele pode dar muita coisa, mas nem tudo é lúpus. Então, essa é a grande questão. O fã positivo é um teste que a gente fala de screening, de começar a testar. Ele pode ser positivo na população normal, então ele não pode ser usado como referência de que a paciente tem lúpus. Ela fez o fã positivo, suponhamos que ela tem uma dor articular, ela deve ir ao reumatologista, porque aí ele vai fazer uns outros exames, procurar outras manifestações que ela possa não ter percebido. E aí sim, ela pode ter o diagnóstico de lúpus e possivelmente deve ser uma coisa muito leve e vai ser totalmente compatível com uma vida normal. E, claro, a gente fica tentando decifrar aí o resultado dos exames, isso é péssimo. E a gente vai lá no Dr. Google e fica pior ainda, então não faça isso, Isildia. Isso serve para muita gente que vai lá no Dr. Google, digita, coloca o que tem e aí aparecem coisas horríveis e muitas vezes que não tem nem fundamento, né, doutora? Então, nada de Dr. Google, procure um reumatologista, que aí sim a gente vai ter, claro, o diagnóstico correto. Uma pergunta muito legal, quem tem lúpus pode, deve tomar vacinas? Como é essa parte ligada a outras doenças, essas prevenções? Isso, vacina é super importante. A paciente lúpica, ela tem mais chance de ter infecção pela própria doença e também pela medicação que nós tratamos. Então, essa paciente é uma paciente especial que deve tomar vacina. A grande questão é que ela não deve tomar vacina com vírus vivo, tá? Então, nós temos algumas vacinas, por exemplo, febre amarela, então algumas vacinas que são com vírus vivo, ela não deve tomar porque pode, essa vacina, por princípio, ela dá uma infecçãozinha leve e nessa paciente pode ser muito grave. Então, se ela vai tomar vacina, ela deve pedir orientação para o reumatologista, mas ela deve tomar vacina, tá? Ah, sim, é muito importante tomar vacina. Para se prevenir aí de outras doenças? De outras doenças, com certeza. Muito bom. Quero agradecer a doutora Heloísa Silva, mas antes queria que você mostrasse a sua apostila, que eu achei muito bacana, pode falar um pouquinho sobre ela. Então, essa é uma apostila que foi feita pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e ela está disponível no site, tá? As pessoas podem fazer o download gratuito, abaixar gratuitamente. Olha que bacana! Ela tem perguntas para pessoas leigas sobre lúpus, perguntas e respostas e tem até nome de médicos da área de reumatologias que podem atender esses pacientes. Olha que bacana! Então, ela pode, essa apostila pode ser muito útil para quem tiver dúvidas sobre lúpus, tá aqui. Muito legal, deixa eu dar uma olhadinha? Não, e é bacana, que bom que a novela pode colocar esses assuntos, tratar, colocar aí em pauta.